Hoje recebi meu quarto título do 33º Campeonato Santista de Pedecianismo. Vocês acham muito? O José Wilton está aqui, pode falar. Olá pessoal, beleza? Estou muito feliz. Esse é o meu sexto título de Campeão Santista de Pedecianismo aqui em Santos. Estou muito feliz, agradeço a Deus e parabenizo a todos também que pegaram seus troféis, independente das colocações. Estão todos em parabéns, parabéns à organização do Campeonato Santista. Show de bola!